Seguinte rapaziada, essa é a música do JC que a gente tava gravando e eu particularmente achei que, cara, galera, é minha opinião de fã, igual eu falei pro Theo aqui, eu não sou DJ, eu não sou funkeiro, eu sou fã do funk, nem empresário do funk eu sou, eu sou fã, eu sou um cara que tem uma câmera na mão e sou um cara que nasci ouvindo funk, né, na minha rua sempre, desde, ah, 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 os golzinhos voltou de ré, ah, Piriguete, ah, Pocotó, 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 bonde do Tigrão, ah, Furacão 2000, então sou desde essa época, não como empresário, então eu tô no funk como fã desde aquela época, consumindo o funk, divulgando o funk, acho que às vezes a minha posição é até mais forte do que, porque eu tô divulgando, tô postando, tô, tô vencendo barreiras que muitas pessoas que estão dentro da parada não conseguem vencer por N motivos, e eu tô ali, ó, jogando no meu público, consome funk, consome funk, eu tô dando essa opinião aqui como fã, eu acho que precisa mais hardcore nessa música, tá uma parada mais pum, pum, mas quem escolheu tudo, as paradas foi o JC, foi isso, e ele falou que tá boa, eu quero a opinião de, ele já deu o nome da música? Ainda não. O que que você achou, Cruz da música? Eu acho que dá pra ficar melhor, a harmonia tá legal, mas eu acho que dá pra colocar uma harmonia um pouco mais, mais pesada, ele escolheu um sintetizador, puxou mais pro melody, assim, um pouco, eu acho que dá pra fazer uma coisa mais pesada. Deixa eu opinar de vocês aí, galera, marcha, Pai. Eu acho, a opinião minha, que esse Tantantan parece Sonic, velho. É, então, ficou... Antifigão. É, ficou meio retrô. Meio retrô, Pai. É pra colocar umas paradinhas diferentes. É isso, a opinião minha, Pai. E aí, o pessoal que vai deixando os comentários? É, o comentário aqui, a galera, já que já é a música, tá, galera, aqui, nosso canal aqui, nossa, se a gente montar uma parada do funk, vai ser isso, eu e vocês, vocês e eu, debatendo as músicas dos MC que nós tá ajudando, então vai ter hora que eu vou falar um bagulho e vocês vão, vai discutir, vai dar briga, literalmente vai dar briga. Não ficou um bagulho retrô Sonic, mano? É, época do Top Gear? É, porque ele jogou o piano e jogou um... Ele jogou um álbum em cima, né? Ele jogou o piano e mexeu, né? Tá vendo? Vamos lá, solta aí, vamos ver. O Sonic, velho. Galera, esse é o DJ Tell. Tell DJ, acompanha lá no Rio de Janeiro, ele tem um trabalho no YouTube. Se dispôs a produzir aí a... Só lá, você... Você... O DJ, tá sendo a voz, tá, galera? O DJ, tá sendo a voz, tá, galera? Eu mesmo não me vendo por reais Quase tudo sem lição e paz O que eu quero é mais Eu só quero é viver em paz Eu nasci pra vencer E se Deus é por nós que será... Eu achei que a música ficou antiga, galera. Não sei, ele é o minha. Eu nasci pra vencer Eu já tenho por... Tá legal os pints aí, ó. Tá bom. Tá legal. Mas aqui entra aquela harmonia lá pro piano Aí já quebrou a palavra, né? É, aqui tá o... É. Deixa eu deixar uma melodia, mano. Mais fininha... Aí não, pai. Aí é top gear. Aí é top gear. É top gear, pai. Galera, a gente tá criando aqui com vocês Uma... O início de tudo. E o meio de tudo e o fim de tudo Vai ser sempre isso. DJ Eu vou ser o cara da opinião Como fã E os MC que a gente vai ajudar MC, música, cantor, cantora Hoje eu ajeitei duas músicas ali da... Da Luciana A MC que a gente tá ajudando E... Sotei até no... No Instagram. Você viu a música dela? Vi. Pra perguntar o J.C. Banda. Macha. Então, em 2021, galera A gente vai trazer essa parte de música A única coisa que eu peço pra vocês É compartilhar esses vídeos, tá ligado? Você que é da quebrada Você que é da periferia Muita gente fala Mano, como é que eu posso ajudar A minha periferia a crescer? Compartilha esses vídeos aí, mano Seus MC Grava aí os MC da sua quebrada A sua goma Faça eles Como artistas realmente, sabe? De famosa lei da sua quebrada Pra vencer, pra conhecer o mundo J.C. da minha quebrada aqui, ó Dá pra ir a pé pra casa dele A Luciana Nós trouxemos de Londrina A Rafa Nós trouxemos de Guarujá Os dois menores Trouxemos do Sergipe Abraçamos Quem mais tá aí? A Jéssica Veio lá do Do Nordeste E você? Será o próximo? O Fejuca Veio do Pantanal Quebrado aqui Então a gente já tá com quase 10 MC aí, mano 10 músculos Trazemos capô redondo Capô redondo aí, galera Quem for Da quebrada A comunidade tiver Amigo aí, mano Compartilha o vídeo No Facebook aí Compartilha Nosso Facebook vai ser A porta de entrada Para pessoas que têm algum dom Seja no jiu-jitsu Seja na música Seja no funk No trap E já vou adiantando Que eu vou precisar de vocês Nessa estrada A música O funk O trap O sertanejo Não é um caminho Liso É um caminho Cheio de vidro Onde eu tô pisando A qualquer momento Eu vou precisar de vocês Então estejam com nós Vou precisar de vocês Porque, ó Eu tô na minha casa Na minha rua Que eu nasci Fazendo o meu Sem querer nada Que não seja meu Mas alguém vai testar Nossa fé Vai tentar Bricar o nosso caminho Vai tentar Bricar o sonho Dos MCs que estão comigo Dos músicos Dos cantores Dos trappers Dos sertanejos E eu vou precisar de vocês Porque eu não vou me esconder mais Qualquer problema É marcha No celular Ó galera Tô passando por isso Isso e isso Eu quero o fuzil de vocês aí Por enquanto Tá todo mundo curtindo Aplaudindo E com a gente Mas A última vez que eu tentei Fazer esse trabalho aqui Eu fechei a porta E de novo Tô abrindo ela Porque veio até mim novamente Então Vou precisar de vocês É fuzil A maior arma Que já existe no mundo É a retusão Aquela parada Pra derrubar um governo Derrubar um país Derrubar alguém Não é arma Não é Não é força É o poder nosso O nosso poder Tá crescendo O que eu tô fazendo O meu mano Eu tô me Tô fazendo a parada Dentro da minha goma Dentro da minha casa É uma parada que Sabe Eu não tô invadindo Um tal de ninguém Espaço de ninguém Tô fazendo o meu Utilizando a minha rede social Pra divulgar a galera Né Pai Quem faz isso? Pega MC do zero E marcha na rede social Marcha no Eu postei hoje a Luciana No meio insta Lá divulgando a menina Marcha Do jeito que você tá fazendo Ninguém Do jeito que você tá fazendo Pai Marcha E a gente consegue ver Uma possível troca Da música Não né Mas pesadão Demora né Um pouquinho Pra mexer nela Não Se der mais ligadinha Na câmera Não não Tem que ser não ao vivo Não não Galera Deixa a opinião de vocês O Theo aí Tem o canalzinho dele Tem o Instagram dele Canalzinho não é por tamanho não Desculpa É o canal né Canalzinho dele Porque é meu canalzinho também Eu tenho meu canalzinho Não Esses dias eu fui cortar o cabelo Televisão Aí eu postei mano Cortei ali na De quebrada Num salãozinho ali O cara ficou chateado Pô Aqui não é salãozinho não Mas é salãozinho que eu falo mano Na quebrada ali na esquina Ele levou na maldade Então já tô Eu já falo com o meu público aqui Já prevendo Posso acessar lá Canalzinho lá Igual meu Tem meu canalzinho galera Tem meu canalzinho da Manson Grey E o Theo tem o canalzinho dele Então eu quero a opinião de vocês Dão a busca do JC Mete macho Vamos dar trabalho Vamos pra cima Vamos pra agora Irmão Vai lá vai lá vai lá vai lá Vai lá O Lôia chega aqui Qual que é seu nome? Gente Meu é Ela perguntou se Negito pode tomar banho Já tá comendo Olha só Olha só Dona Qual que é seu nome? Jack Dona Jack Santos Dona Nayara Lima Correia Correia Lima também Olha Olha só Ai meu Deus Irmão Você tava na piscina né É engraçado Esse cara aqui Antes disso Eu vou te fazer uma pergunta pesada Pesadão Vai responder? Pesadão Depende do que Eu vou te perguntar Você já saiu com a menina Que você conheceu no show? Acabou de conhecer no show Vamos Vamos embora Ela foi Conheci no show E peguei E levei embora? No show em si não Mas tem uma história parecida Com uma pessoa que é muito famosa nesse momento Dá pra falar o que? Não Mas com certeza Todas as mulheres que estão assistindo Seguem ela Mas vamos pra próxima Não Fala agora Não E o nome dela é Ótima Bernardes Não 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 Eu tô brincando Posso falar quem é Eu sei quem é rapaz A primeira letra da coisa dela É Eu acho que eu sei Começa com L C Ah Quê? Dá a lembrança Pô, assim Que é C? É ali? C, C, C Você já me falou dela C? É C? É Já é outro dela Nossa Que maravilha Outro B, nada a ver É ela assim Não é É Que é L? Não é B não Caralho Nossa Eu acho que é Karina Eita, faltou O que foi, seu Sofia? Eu acho que é a letra A Caralho É tanto a mais que você pega assim É Pessoal, não era esse o foco É o seguinte Irmão Mais uma vez Fala em seu nome aqui, pessoal Leonardo O Leonardo, ele tá aqui solteiro Claro Leonardo Pergunta valendo um milhão de reais Se tivesse Que beijar alguém Que ficar com alguém No Egito Você é o faraó Precisa escolher a sua Cleópatra Vamos E a cobra está lá Junto com a Cleópatra Mas finge Você teria que escolher Uma das duas Sobrou pra gente Quem você escolheria? A escolher É uma das duas Quem seria a mulher que você ia falar Você é minha Cleópatra Você é minha Jade Dona Nayara Lima Ou Dona Jacques Santos Meu Deus Tá difícil, hein? Eu gosto Pera, pera, pera Calma, calma Calma, segura Sofie Você acha que O senhor Leonardo ficaria com quem? Com quem ele combinaria? Você acha que com quem ele combinaria? Com quem ele combinaria? Meu Deus Eu tô na filha também Eu conheci-lhe hoje E elas também Quem se arrasca? Vamos ver, vai Olhando aqui O cara corta suas cabeças A Jade Você, Nara Com quem ele combina? O cara da bola 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 Vamos escolher a Jade E outra Nayara Boa escolha Eu acho que você combina comigo Eu tô brincando É o seguinte Quem você escolheria Pra dormir com você no Egito? Vem, Nayara Agora joelho E faz a sua declaração de amor Nayara Aceita dormir no Egito comigo? Eita porra Agora ou nunca? Eita porra Esse bicho é desenrolado Aí, velho Não, não pode Cinco Quatro Três Dois Um Vai ter mais, gente? Aceita ou não aceita? Aeeeee Você dá trabalho, pai Você dá trabalho, pai Você dá trabalho Esse moleque é rica Dá trabalho, irmão Aí, achamos O anão mais rica no Brasil E eu chamo um parceiro também Pra participar também Olha aqui Proposta contra proposta Agora, peraí Agora, peraí Tiago Magalhães Você O cara aí escolheu o da Yara Mas eu não sei qual é a sua opinião Sobre tudo isso Você Se fosse pra escolher alguém Quem? Tiago Togurinho escolheria Para dormir no Egito Quem você escolheria? Ó Quem você escolheria? Por quê? Outra feita Acabou com ela Nossa Não, peraí Não, não, não Não tenta corrigir, pai O Beto Pra elogiar Você fica acabar com outra Viada É foda Você, Toguro Vai, Toguro Você Fosse pra levar pro Egito Uma viagem pro Egito Com só um acompanhante Quem eu levaria açúcar Eu acho que você levaria a Jade Por quê? Pelos seus gostos Nossa Oxi Como assim os seus gostos, vó? Mano, já vi você ficando com mina loira Mina morena Mina pretinha Mas ele tem uma preferência Qual a preferência? Você quer que eu fale? Fala Com as mulheres magras É verdade, Toguro? Mais magras Gosta de magrinha? Sim Então você acha que pelo jeito do Togurão Seria a dona Jack Santos? Sim Você, Nara Quem que você acha? Ardô